Aonde você pensa que vai? Vai, eu vou sair de casa, o que acontece com a minha irmã? Sério de casa? Não, fica aqui, com a gente, com a sua família. Vamos lá com a gente! Gente, como vocês já sabem, é o que acontece com a minha irmã, por isso eu chamo aí vocês aqui. Oh não, o que vamos fazer? Precisamos de trolar, eu tenho o número de telefone e o endereço. Me dá! Alô, aqui é da Companhia Mais, no que posso ajudar? Vídeo do vidro já! Vídeo do município do lugar! Vídeo do vidro! Vídeo do município do lugar! Vídeo do município do lugar! Vídeo do município do município do município do município do município! Pat, calma! Não dá pra se acalmar! A nossa amiga, ela foi sequestrada! Você fala pra mim se acalmar? Muito bem, crianças! Todas vocês são um bando de idiotas! Vocês acham mesmo que eu ia oferecer uma oportunidade tão fácil assim? Todos vocês estão enganados! A gente vai chamar a polícia pra você! A polícia? Não preciso se preocupar com nenhum deles, pois eu hipnotidei eles! Inclusive, seus queridos pais, estão inclusos! E você, gata roxa, nem adianta fazer aquela forma monstruosa de fogo sua! Pois você vai tomar um choque controlado se fizer isso! Você realmente acha que eu vou acreditar em você? Bem, eu avisei! Com todos fora do meu caminho, eu vou dominar a cidade! Depois o estado! Depois os pais! E talvez o mundo! Aproveita suas vidinhas medíocres, como escravas! E... O que aconteceu com você?! O que aconteceu com você?! Olha só minha nova forma, curtiram? Olha aí, meus músculos! Olha só, olha! Uau! Que maneiro, Yuri! Não sabia que você era tão forte assim! Ao menos precisa para alguma coisa! Nossa, Yuri! Que maneiro! Espera! Estou até Zephygnia? Alguém aí falou em fogo? Quem é esse cara? Quem é você? Como é, amigo? Na verdade, ninguém falou, não. Peguei roteiro, Paty. Paraca, gente. O Yuri usou asterórdes anabolizantes. Pô, cama. Isso aqui é natural. Ah, é você. Ah, então é você? Pensei que você nunca iria chegar. A gente ia sem você já. Tá atrasado, meu. Tá atrasadão, hein? O Jebosna. Mas, enfim, como é que a gente vai pra lá? Pode subir aí, galera. Eu aguento vocês. Agora eu sou forte. Ok, eu vou subir primeiro. Obrigado pela carona, Yuri. Ok, meus queridos. Vamos lá. É sacanagem treta assim só acontecer à noite, viu? É brincadeira. É sacanagem treta assim só acontecer à noite. Ah, meu amor! Relaxa, Pat. Tá tudo bem. Beleza, chegamos. Precisamos de um plano agora. Eu tenho um plano. Vocês vão se dividir em dois grupos. Cada um tendo três participantes. No grupo A vai ser Yuri, Paty e Tutori. Parece que eu tô no seu time, Pat. Sim, Yuri. E no grupo B vai ser eu, a Bella e o Bragan. Ah, ótimo. Eu caí no time desse pamonha sem cérebro do Brian. Como o Yuri é maromba, o grupo A vai entrar pela porta da frente e ele vai dar um jeito nos guardas. Pode deixar. Eu cuido dos guardas lá de dentro. Ok, vejo vocês lá. Eu cuido dos guardas lá. Eu cuido dos guardas lá.